Hoje é um dia de festa, já iniciando para a próxima semana, na quarta-feira. A gente só tem que agradecer a Secretaria do Meio Ambiente, através do Matheus, equipe, funcionários, secretários, porque nós trabalhamos tudo em conjunto. E é como você disse, já era um sonho ter essa cavalgada. Deu alguns problemas no passado, mas graças a Deus, em parceria com o INDEA também, entendemos, conseguimos fazer a tempo. Alguns não pôde participar, mas participa na caminhada, ou de carro, ou de moto. Isso é muito importante. Mas a gente ficou muito feliz, eu acredito que a população hoje merece ter uma festa desse porte na nossa cidade. Mas obrigado a todos, obrigado também à TV pela cobertura que sempre faz, né? E a todo alto garcense, que Deus abençoe aí nessa cavalgada, que corra tudo bem. Bom, prefeito, a gente sabe que festa, como a que vai acontecer aqui na nossa cidade, além de movimentar a cultura, movimenta também a economia dos nossos municípios. Sim, sem dúvida nenhuma. Olha o que está chegando já de pessoas, não está tendo nem quarto, quase nos hotéis, mas isso movimenta as lojas, venda de chapéu, é roupa, é cinto. Então, tudo isso faz parte, entendeu? É da economia. E mais o que traz as pessoas para conhecer, já que nós estamos aqui, bem dizer, com um canteiro de obras no nosso município. Já vão vir, vão estar conhecendo, né? Mas se Deus quiser, é isso aí, é só alegria e pedir a Deus que nos proteja também na cavalgada e em toda a nossa festa durante essa semana.